Amigos, não chame teus irmãos, teus parentes, não chame as pessoas ricas, não chame as pessoas importantes porque elas vão ter como pagar, você as convidou e elas vão automaticamente te convidar novamente para você estar também na casa dela, Jesus está dizendo para este homem que convidou que convidou só pessoas importantes, este homem hidrópico que está aqui nesta passagem era um homem importante, porém enfermo, mas era importante, também foi convidado Aleluia, e Jesus está dizendo, não, não se preocupe em convidar pessoas importantes tem pessoas que enchem a boca, o pastor foi lá em casa mas as vezes o pastor nem precisa ir na tua casa, as vezes tem um irmãozinho mais humilde que está precisando comer um churrasco há tempo, que nunca come Aleluia, Aleluia, você não convida ele porque ele não tem como te retribuir o churrasco Jesus está dizendo aqui nesta palavra, convida aquele mais humilde convide, convide, aleluia, aí sim vai ter valor esse teu convite vai não convidar, você pode ver quando tem convite de chá de bebê, chá de panela, outro de chá geralmente não é convidado aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, ou tirando do contexto evangélico aquela pessoa mais pobre, geralmente é deixada de lado porque ela não pode levar uma fralda, um pacote de fralda caro porque ela não pode levar um jogo de lençol é escolhido as pessoas para estar nestes lugares, meu irmão Vato quem é que eu vou convidar? a primeira coisa é o dirigente da igreja, o maior rico se engana a língua na churrasco me encantará aí eu vou casar, quem é que eu vou convidar? o pastor da igreja, ele vai me dar uma geladeira até já, agora tem até um negócio que vai lá na loja ele vai ali, de presentes, está tudo lá, você já já está tudo na fronteira mas só para pessoas importantes mas o que é uma pessoa importante para você? é o que ela tem ou o que ela é? Jesus está dizendo para este homem convida os pobrezinhos porque esses não vão ter como te retribuir mas lá no céu você vai ter uma retribuição lá para a chuva, lá para a raia lá para a gaçura, me encanta lá para as xébias aleluia Jesus olhou para este homem, irmãos eu imagino quando Jesus entra naquele lugar para jantar ele veja aquele homem importante, mas enfermo, doente até mesmo tudo de lábio, irmãos Jesus entra naquele lugar e não olhou para as pessoas importantes que haviam Jesus olhou para o mais humilde que tinha ali o mais simples que ali estava Jesus olhou e quantos passaram por aquele homem e nem deram a paz do Senhor quantos passaram por aquele homem e não deram um abraço nele aleluia louvado é o nome de Jesus aquele homem saiu da sua casa pelo convite sem saber o que Deus tinha preparado para ele sabia que você foi convidado para estar aqui hoje? você foi convidado o Espírito Santo o Espírito Santo te convidou para estar teve pessoas que não aceitaram o convite não estando mas você aceitou o convite do Espírito Santo mas você nem imagina o que Deus tem para ti hoje igual a este homem hidrópico você não imagina mas Jesus já sabe Ele até já preparou quando Jesus olha para aquele homem aleluia Ele vê aquele homem enfermo com uma doença chamada hidropicia a hidropicia, meus queridos ela não é uma doença assim, dizendo que ela é uma doença mesmo ela não é mas ela é tratada como uma doença a hidropicia, meus irmãos é o resultado de algo é interessante, né? que eu pregando aqui nas quarta-feira eu já ensinei algumas coisas para você de algumas coisas que não é doença dor de cabeça ela não é doença era o resultado de algo que não está bem no teu corpo a hidropicia também a hidropicia era mais conhecida como retenção de líquido nós sabemos que nosso corpo ele tem uma porcentagem de líquido no nosso corpo geralmente a pessoa que sofre com hidropicia ela tem problema nos seus rins e se tiver pessoas com problema nos rins hoje eu profetizo a cura porque os rins, a pessoa que sofre de hidropicia a hidropicia bate em algumas partes do corpo ou até mesmo total às vezes você veja pessoas com as pernas inchadas mas ela é normal mas a sua perna inchada os seus pés são inchados essa pessoa ela está provavelmente sofrendo de hidropicia retenção de líquido porque o corpo ele não joga líquido para fora irmãos pessoas tem problema nos seus rins não jogam líquido para fora e o líquido ele tem que ir para algum lugar então ele vai em alguns casos ele vai para alguma parte do corpo as mulheres sofrem muito com hidropicia na barriga na parte da barriga é o local que mais bate nas mulheres é na barriga às vezes a pessoa ela é normal o seu corpo é normal mas ela tem uma barriga saliente olha só que chique né que não falou barriga não falou barriga saliente aleluia glória a Deus louvado ao nome de Jesus mas se for hidropicia Deus saiu dessa barriga sumir hoje porque se a doença meu Deus cura agora se é gordo de comer demais daí tem que fechar a boca né irmão ah Jesus me cura eu estou gordo demais ah mas peraí essa gordura é pirâmide é churrasco é monte de coisa então tem que fechar a boca fazer uma dieta mas se for doença meu Jesus cura se for doença meu Jesus cura Jesus olhou aquele homem hidrópico sofrendo a Bíblia não diz se ele tinha uma hidropicia que tomou o seu corpo ou era por partes mas o fato é que é Jesus olhou para aquela pessoa e viu não é enfermidade não é de comer ele está assim inchado não é de tanto comer pirão de feijão como eu como de noite eu penso no camarada que gosta de pirão de feijão Jesus olhou e disse isso aí não é muita comida não é muito macarrão não isso é doença Jesus olhou para ele e soube o que que era irmãos Jesus olhou para você talvez o médico não saiba dizer o que você está sofrendo talvez o médico não encontrou qual é o motivo desse teu problema mas o meu Jesus encontrou hoje aleluia ele vai fazer um milagre glória a Deus aquele homem chegou mas Jesus olhou para ele e viu hoje é o dia do milagre dele aleluia hidropicia a Bíblia diz que Jesus ele curou aquele homem curou e o despediu como é que Jesus curou aquele homem eu imagino que aquele homem começou a esvaziar como se fosse um balão aleluia glória a Deus eu espero que você venha de cinto hoje para dar uma apertada senão segura e não cai aleluia amém uma vez eu eu profetizei na igreja que alguém ia sair dali apertando o cinto a irmã disse que lá na rua quase caiu a calça dela e os sapatos e os pés caíram porque afrouxou o sapato o pé dela afrouxou e a calça dela caiu na campanha aleluia ela sofria com essa doença hidropicia hidropicia acúmulo de água no corpo da pessoa talvez você não saiba talvez você nunca foi um médico saber isso que você tem essa saliência né saliência aleluia talvez você sente os seus braços os seus braços pesados os seus braços cheios sabe qual é o jeito de saber se você tem hidropicia você pega e aperta o local que está inchado você aperta quando você aperta uma pessoa que ela é morna normal você aperta e volta irmãos você aperta e volta normal mas quando uma pessoa sofre com endropicia você aperta e fica aquele aquela cavidade não volta rápido porque está inchado a água está acumulada por isso que às vezes você veja tal fulano vem ali olha as pessoas emagrecem aleluia é esse o mistério de Deus é esse o respaldo bíblico pra doença tá bom Jesus Jesus dispensou aquele homem e voltou pra sua casa faceiro contente imagina o sofrimento dele porque quem sofre quem tem a retenção de líquido sofre muito não consegue ficar muito tempo em pé dói as suas pernas dói o seu corpo inteiro aleluia por isso que Jesus se compadece por abaxúria me clama ai quantos crentes Jesus vai curar hoje aleluia quantos crentes Jesus vai fazer milagre glória a Deus Jesus olha irmãos pra nós terminar Jesus ele entrou naquele ambiente ele viu dois tipos de pessoas doentes doentes do corpo e doentes da alma ele viu uma pessoa hidrópica que ele via alguns hipócritas aleluia olha só porque os hipócritas irmãos ainda esses aqui ainda ficaram calados mas já vinham outros que reclamavam não não pode curar o sábado os hipócritas não gostam de cura os hipócritas não gostam de contar que Deus está fazendo milagre Jesus perguntou é lícito curar e ficar quieto aleluia os hipócritas não gostam de ver Jesus curar mas graças a Deus que hoje não tem hipócritas aqui aleluia só vem dar Deus a mão a Deus se coloque em pé em nome de Jesus aleluia mas que mistério é esse porque que Jesus curou só um homem diante de tantos se tiver cem pessoas no meio das cem sempre tem doente se tiver dez pessoas no meio das dez sempre vai ter alguém doente se tiver uma pessoa naquela pessoa vai ter alguma doença porque todos nós temos alguma doença mas graças a Deus que Deus nos cura nos cura a cada dia se Jesus não nos curasse a cada dia imagine nós seríamos igual aquela irmã que eu entrevistei lá no verdinho eu não tenho o nome dela ela disse essa é Maria das Dores aleluia ela já tinha Maria das Dores até no nome e tanto que ela já estava em curtir Jesus vai curar nesta noite aleluia vem irmãos alguns sintomas da hidropisia algumas causas da hidropisia pode ser também aqui como é que é? nome? esqueci nome tireoide algumas pessoas algumas pessoas são atracadas em hidropisia pela dióide outras pelo coração outras pelo fígado aleluia eu quero orar por você que tem esses problemas você tem problema no seu rim você é uma pessoa que quase não vai ao banheiro é difícil você ir ao banheiro eu quero que você venha aqui na frente aleluia pra você ser curado hoje tá bom? se for possível tirar aqueles instrumentos e jogar mais pra lá pras pessoas virem hoje eu vou fazer diferente irmãos aleluia você vem aqui na frente você que tem enfermidade no seu fígado né nos seus rios na sua tilóide Deus vai fazer uma grande obra aqui meu Deus do céu aleluia essa irmã aqui vai estar tomada né meu Deus só Jesus pra dar vitória aleluia aleluia glória a Deus de repente você não tem uma hidropesia no seu corpo mas você tem um outro tipo de enfermidade que surgiu essa semana e está te atrapalhando está difícil pra você vem aqui em nome de Jesus aleluia você quer se colocar no lugar de alguém você quer representar alguém aleluia Deus faz uma grande obra na tua vida hoje lábra a churim e clova lábra as férias aleluia glória a Deus louvado é o nome de Jesus pode chegar pode chegar mais pra cá assim aos irmãos eu passo mais pra cá ao lado dos irmãos aleluia glória a Deus quantos estão aqui na frente porque você sofre dos seus rins quantos tem problema no rin temos a irmã tem mais a irmã as tuas patrícia tem mais alguém com problema nos rins fígado a irmã tem rins problema no rin você tem pedra nos rins prejudica também né prejudica também aleluia pessoas tem problema no seu coração no seu fígado aleluia ontem minha sogra foi operada do coração arranca antes de ontem foi tirado do coração dela botado novamente costurado fechado e o meu Jesus ele vai lá bota sua mão arranca bota um novo e não faz nada disso aleluia não precisa nem te cortar às vezes te dar anestesia é preciso aí você cai anestesiado e Jesus faz um milagre aleluia primeiro irmãos como nós estamos pregando hoje sobre hidropesia e é provável que você tenha algum grau de hidropesia alguma coisa que você deve ter se você tem problema nos seus rins ou em algo que eu falei eu quero orar por você primeiramente tá bom aleluia glória a Deus primeiro vamos orar pela irmã a irmã tem pedra nos rins é isso faz tempo irmã que você tem pedra nos rins eu fiz um exame em agosto lá definiu o problema da infecção urinária aí ele fez um tração e foi constatado que pedra nos rins você crê que essa pedra ela sai no nome de Jesus a partir de hoje aleluia você é curado no nome de Jesus